O rapaz estava... A gente tem provas aqui, né? Ele trocando chapinha. E qual é a indicação que vocês vão poder fazer agora? A gente aqui nesse momento aqui na comunidade não tem como a gente prender alguém e levar para a maturra. A gente não tem condição de fazer isso. E abandonar os dois presentes lá, né? Isso. Mas pode deter ele, não pode? A gente não tem ambiente que... Tem escola ali que pode muito bem restringir ele na escola. Não pode deixar ele em uma casa aí trocando chapinha novamente, né? Não tem segurança que a gente está detendo alguém aqui na comunidade. A gente pode fazer. A gente vai fazer um banho formativo. Da mesma forma que a senhora também pode fazer o registro. E vou fazer. Tá? Vou fazer. A gente pode orientar isso. Agora a questão de prender para a gente ficar sob a nossa tutela. Aqui quando a gente está só em dois e fazendo a segurança dos mesários e do presidente não tem como a gente levar ninguém preso. A gente não tem condições. Quantas rodas aqui para tomar tour? Quatro horas, né? Não tem como eu ir ou ele e deixar um dos dois aqui. Tá. Então, no caso, ele poderia trocar chapinha, ele pode estar comprando voto, senão vão poder fazer nada. A gente já orientou. Então, a gente não é que não esteja fazendo nada. A gente já orientou ele. Até a tarde, ou seja, até a tarde, né, qualquer pessoa vai poder estar trocando chapinha, porque, na verdade, não vai ter nenhum tipo de providência, né? A senhora não acha que a gente não está tomando a providência, não. A gente vai fazer o boletim formativo. Se a senhora também não vai também. Amanhã já vai estar os resultados na urna, não pode mais fazer nada amanhã. Mas, senhora, infelizmente, aqui não tem como. A gente não tem meios para fazer nada aqui. Não tem delegacia, não tem computador, não tem nada para a gente fazer aqui. Aí ele vai poder estar tranquilo. Só para evitar a questão de confusão. Isso, lógico. Mas aí o resultado na urna já tem saído. Não vai adiantar muita coisa, né? Não adianta, sim. Vai anular o voto dele. Anula o crime eleitoral, senhora. O que a gente está orientando para vocês é o que vai acontecer. Entendeu? Ah, foi comprovado o crime, o candidato dele vai ser cassado. Está entendendo? Agora, prender a gente não pode. Está bom. Está bom. Porque a gente não tem estrutura para fazer isso. Uhum. Você era fiscal, né? É, sou fiscal. Qual o nome do sessão? 324. 324. Fazenda Cachoeira. É. A senhora viu, né? Ele fazendo... Vimos. Não só eu. Eu tenho as testemunhas. Vimos trocando a chapa. O nome completo é da senhora? Sirlete Silva Moreira. Sirlete Silva Moreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.